A U é a pessoa brilhante Não é um matal E o artigo tão brilhante Fazer sua volta a me guardar E vocês são a gente Nesse ponto imortal Exaltamos Esse carnaval Glória Ao eminente historiador Assim cantamos Esse louvor Glória Ao eminente historiador Assim cantamos Esse louvor Oh 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 Apresentamos esta passarela Pés para a história tão bela Que discute de conto seguro Este gênio passado Foi honrado e agraciado Hoje está distinção Outras grandes nações Obras literárias Este notável escritor São lindas até hoje Mostrando o seu real valor Existe no longo da glória O mostro deste grande brasileiro Em Beleza vai mais O cenário do Rio de Janeiro São lindas até hoje Carnaval, carnaval E uma pinta tão brilhante Fazer sua volta de palavra E você transformar Este ponto imortal Exaltamos Exaltamos Este carnaval Glória Glória Vim Escute de porto seguro Este jeito do passado Foi honrado e abraciado Todas as tradições Outras grandes nações Outras literárias Este notável esticou Se ao invés até hoje Mostrando o seu real valor Existe no lorno da glória O mostro deste grande brasileiro Escrevendo ainda mais O cenário do Rio de Janeiro O aye quase 179 mil O alva-λάta O vivas é um abraciado Inscreva-se no canal Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se